Se você sempre quis jogar GTA V no seu celular, mas como sempre a Rockstar Gaming, só depois de quase um milhão de séculos, era aquela lança, um jogo oficial do GTA para Android, mas agora sim, eu coloquei fé. Uma desenvolvedora pegou o jogo, trouxe o modelo do jogo, o estilo do jogo para a ambientação do jogo deles e criou um jogo baseado no GTA V com cal, com possibilidade de vincular a cal do Discord lá, mas ele já tem cal própria, com a possibilidade de você adicionar amigo, que é um servidor, cara, é muito, muito igual e é muito, muito bom, cara, tem uma qualidade gráfica muito absurda e só que pasmem, o jogo ainda está em fase beta com acesso antecipado, então o jogo ainda não está nem completo e já está arrasando. Imagina quando esse jogo lançar completinho, cara, vai ser muito da hora e eu quero que você me acompanhe nesse vídeo aqui para você ver como é que o jogo está. Deixa o like no vídeo se gostou da ideia, inscreve no canal e bora lá para esse vídeo, que eu já estou ansioso, vamos lá. Bom, pessoal, o jogo que eu estou falando para vocês aqui é esse jogo aqui chamado Vice Online ou Vice Online, tem alguma coisa a ver com GTA Vs City e olha só como o gráfico do jogo é bonito, dá uma olhada nisso aí, cara. Diz para mim se não é interessante, esse jogo está muito bonito, deixa eu focar aqui mais para vocês aqui, ó. Ó, está muito bonitão, espero que esteja focando bem aí. Olha isso, cara, ó. Está focando legal aí? Pois é, muito interessante esse jogo aqui, cara. Dá para você jogar online com seus amigos, dá para você convidar amigos, dá para você comprar mansões, assim como GTA Online, né, GTA V. Assim como GTA V você consegue fazer tudo isso, comprar carro, comprar armas e etc. É um jogo, claro, com público um pouco mais de idade, acredito que a categoria indicativa dele seja a partir de 17 anos ou 18, mas eu vou deixar aqui na tela aparecendo. E aí, eu vou entrar no jogo aqui para a gente não ficar muito tempo aqui só na página inicial, né, na parte inicial do jogo. Eu quero entrar mesmo na parte, eu vou dar permissão aqui do microfone porque eu tive que desinstalar e instalar novamente. Ele estava pedindo atualização e eu não consegui atualizar, mas te liga só aí no gráfico do jogo, meu amigo, velho. Olha isso, ó, tem um cara ali já perturbando a paz. Eu vou aumentar o som do jogo aqui para vocês ouvirem. Dá para você ver aqui no mapa as pessoas. Te liga só uma parada interessante que isso aqui tem, tá? Você selecionando aqui em Players, está vendo aqui, ó, Player. Você selecionando aqui, dá para ver os players que estão jogando. Então, se tiver algum amigo seu, né, você pode jogar aí atrás dele, sabe, a localização dele. Mostrando o mapa aqui, tá? Onde você está e onde outra pessoa está que você gostaria de ir até ela. Então, é legal demais isso aqui, tá? Dá para você olhar. Tem um mapa todinho da cidade e tem uns locais aqui onde a galera fica reunida, escutando som, que parece muito GTA V. Eu já, inclusive, entrei no servidor onde tem esse mapa bem parecido. E eu ficava lá escutando música e tal. E eu não tenho nada, né, cara? Uma bicicleta nem nada para encontrar o pessoal aqui, para vocês irem a gente trocando ideia. Na verdade, tem uma galera aqui que é meio ignorante, pessoal. E, tipo assim, fica... Vou dar um ruzo na minha mão aqui, rapaziada. Deixa eu ver. Tem um rapaziada aqui meio ignorante, fica só matando a gente na partida. Deu uma engasgada, mas isso é questão de internet. Tem um carinha aqui, vocês vão ver como eu ligar o microfone e falar com ele. E aí, irmão? Tudo bem, irmão? Beleza? Estou gravando um vídeo aqui para o canal, tudo certo? Tudo certo, pô. Pô, mano. Da hora, hein? O que é que tu está achando do jogo, mano? Estou achando muito legal, pô. Várias armas. Lembra... Lembra bastante muito GTA V ou não, velho? Lembra, lembra demais. Tá aí, rapaziada. Esse... O Paulo Louco aqui não é amigo meu. Acabei de conhecer ele aqui. Vocês estão vendo aí. Tem nada combinado aqui. Tudo que ele está respondendo é por conta própria. E, realmente, o jogo tem uma semelhança muito grande à GTA V, cara. Até o mapa traz os detalhes que lembra bastante. A cal aqui de você poder falar com o seu amigo, né? Com o amigo que eu estou falando com o Paulinho aqui. Só basta pressionar esse botão aqui, ó. Ó, pressionou o botão, né? Esse botão que vocês estão vendo bem aqui, ó. Pode falar, meu irmão. Até que o Word BR vai sair lá hoje, tá? Hoje não, amanhã ou no vídeo lá. Pois é, rapaziada. E eu estou aqui com o Paulinho. A gente vai dar uma volta aqui, ó. Vou aproveitar que eu já conheci o Paulinho aqui. Dá para você adicionar a pessoa como amigo. Isso é legal. Dá para você comprar skin de arma. Dá para você comprar skin, né? Do boneco, do personagem. Dá para você comprar skin de emoji. Dá para você fazer muita coisa legal, galera. Eu gostei demais do jogo. Olha só como ele já tem até arma. Já investiu aqui, ó. Já tem arma pesada, já. Está com uma Glock. Olha só, o cara está com uma... Se eu não me engano, essa daí é uma... Não sei o nome dela, não esqueci. O facão, o homem já está armado, rapaziada. Está com tudo já. Mas vamos dar uma volta aqui, Paulo. Vamos dar uma volta aqui, ó. De liga, rapaziada. A gente consegue correr, pular no jogo normal, né? Arva, é mesmo? E aí você vê as pessoas que estão aqui próximas ou que são seu amigo, tá? O Paulinho aí, dá para me adicionar ele também. Isso é simples. Aqui tem o seu telefone, onde você pode chamar Uber, né? Táxi e tudo mais. Ah, é um carinha perdido aqui, rapaziada. Vamos lá falar com ele. Oh, e aí, Laude FX. Tudo certo? O cara está meio nervoso, mano. O cara está lagado, velho. Está pensando que a gente vai bater nele, rapaziada. Volta aqui, Menor. Volta aqui, Menor. E, Menor, dá um tempo aí, Menor. Está correndo por quê? Aê, Menor. A gente está só gravando um vídeo aqui. Não vai ter agressão, não. Relaxa. Alguns momentos depois. O Laude. Foi desproporcional aí, né? Tu deu um soco e tomou sete tiros, velho. Foi desproporcional isso aí, né? Na moral, bora dar uma volta aqui. A gente está fazendo meio que uma gangue aqui, mano. Uma equipe louca. Bora lá, bora recrutar mais membros. Vamos nessa. Olha o cara fazendo emoji, sai aqui, rapaziada. É um emoji, ó. De sentar no chão. E assim, esse jogo, cara, ainda com certeza vai ser um pouco mais desenvolvido. Vai melhorar a parte gráfica. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos recrutar uma tropa. Rapaziada, estou fazendo uma gangue aqui, rapaziada. Estou fazendo uma gangue. E a gente já está meio que... Essa parte aqui do mapa, a gente pode andar de carro. Aí, tipo, você fica super sonho, cara. Algo assim, né? A gente está machando meio que um monte de gente aqui já. Esses caras estão falando ali. Se você não tiver carro, não tem muito o que fazer. Assim, tipo, porque o carro dá para você ligar o som e tal. Mas tem vários lugares, né? Onde você pode comprar as coisas. Inclusive, aqui dá para você ganhar dinheiro. Então, rapaziada, para ganhar dinheiro aqui é assistir no anúncio. É assistir o anúncio. Mas só que acaba bugando e saindo do mapa. Então, não é tão interessante assim, tá? Mas o mapa... Ganha 2 mil. Ah, ganha 2 mil. É até bastante dinheiro, né? Para o anúncio aqui dentro do jogo. É interessante a forma como que o jogo criou para se manter, né? É com... Tipo, para manter o jogo precisa ter dinheiro, né? E os caras estão se mantendo com propaganda. Isso é interessante. Gostei demais. A gente continua andando aqui, feito um louco, retardado. A gente está querendo achar uma galera aqui com um carro. Outro dia, rapaziada, eu acabei pegando um carro de um menor aqui. Ele ficou brabo. Alguém de vocês tem carro aí? Ninguém tem carro ainda? Eu estou pobre. O cara aí, o cara aí do carro aí, ó. O cara no carro. Bora entrar no carro dele. Eita, mano. O cara me atropelou, velho. Dá uma carona para nós aí, mano. Dá uma carona aí, irmão. Eita, merda. Dá uma carona aí, irmão. Dá uma moralzinha. Valeu, valeu. Abre o carro aí, velho. Menor, menor. Dá uma carona para nós aí. Ô, 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 ô. Ô, ô, ô. O cara está meio agressivo, velho. Está atropelando todo mundo. Bala nele, bala nele. Calma aí, rapaziada. Aqui nós vamos dar paz. Perdemos o controle aqui da situação. Ô, família. Na moralzinha, dá uma carona para a gente aí. Não dá uma carona aí, Arthur. Dá uma carona aí, Arthur. Ô, valeu, homem, ó. O Arthur me prestou o carro dele aqui. Vamos dar uma volta. Entra aí, entra aí, entra aí. Vamos dar uma volta. Vamos dar uma volta aqui, rapaziada. Vamos dar uma volta. Rapaziada, roubamos o carro. Pegamos o carro aqui, o Mauvinix. O carro é bem devagar, por sinal. Mas já está de veículo, né? A gente não tinha nada. Mas vamos nessa aqui, rapaziada. Vamos conhecer o mapa mais rápido de veículo, né? Mas só que quando você rouba um carro, se o cara chamar o carro novamente, você fica rodado. Então, não dá para você roubar um carro e vender ainda, né? Eu acho que ainda não, mas vai ser possível. O jogo está melhorando. Aqui você consegue ver aqui em cima quantas pessoas tem na sala. Tem só 18. Tinha um carinha ali, hein? Vamos voltar de ré. Vamos ver aqui, ó. Virar a tela. Pô, é a Carolina. E aí, Carol. Tem uma carona? Entra aí, entra aí. Eu só não sei destravar o carro. Como é que... Ah, só tem vaga para dois, né? Eita merda. Que foi isso aí? Que foi isso aí? Que foi isso aí? Entra aí, entra aí. Pô, na moral. Valeu, Lorde Vinks. Vixe, tem gente ali atropelando todo mundo. O cara está querendo me atropelar aqui, velho. O que é isso aqui que está acontecendo? Ô, Carolina. Tudo bom? E, rapaziada, rapaziada, vai me chamar de gado agora aqui, né? Estou querendo trocar ideia, mas a menina está bem silenciosa aqui. Mas você viu aí como é que é o joguinho funcionando, rodando. É um jogo interessante, mas comenta aí o que vocês acharam do jogo. Deixa aqui nos comentários. Eu vou fazer mais vídeos sobre ele, jogando ele também as partilhas. Quem sabe até uma live no nosso canal 2. Eu vou deixar o link do canal aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, já sabe que pode deixar o gostei. Se inscrever no canal também se não está inscrito. Te vejo aqui no próximo vídeo. Muito obrigado pelo acesso. Valeu e tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.